E aí Survivors, tudo bem com vocês? Eu sou o Ceraldi e eu tô aqui hoje pra falar de um assunto um pouquinho diferente do que a gente vem falando no canal. Praticamente todo fã de Resident Evil, principalmente os mais antigos, já ouviu falar da beta mais famosa da franquia, a versão preliminar de Resident Evil 2, que ficou conhecida como Resident Evil 1.5 ou Resident Evil 1.5. Durante muitos anos, essa versão beta descartada poucos meses antes do lançamento despertou a curiosidade dos fãs, e foi criado um certo folclore em torno dela, gerando uma série de rumores e até mesmo atos de charlatanismo em uma época que a internet ainda não era tão difundida e o acesso a certos tipos de informação era um tanto restrito. Mas por que uma versão beta descartada gerou tanta mobilização da comunidade de fãs? A verdade é que muitos fatores contribuíram pra isso, e eu vou te contar tudo o que a gente sabe sobre a beta mais famosa de Resident Evil a partir de agora. Mas antes, já garante aquele like esperto aqui pra ajudar a gente na divulgação do vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui no YouTube. Vamos lá? Depois do sucesso absurdo de Resident Evil 1, a Capcom logo começou a trabalhar em uma continuação do jogo. Originalmente programado pra ser lançado em março de 97, Resident Evil 2 chegaria ao Playstation e também ao Sega Saturn, e foi anunciado pela empresa no segundo semestre de 96, ano do lançamento do Resident Evil 1. E foram divulgadas algumas imagens pra anunciar esse lançamento. Entretanto, apenas um mês antes de chegar ao mercado, a Capcom simplesmente cancelou o jogo que já estava em estágio de desenvolvimento bastante avançado, algo entre 70% e 80% pronto. Mas, por que a empresa tomou essa decisão? Shinji Mikami, o principal produtor e idealizador de Resident Evil, não estava satisfeito com diversos aspectos do protótipo de Resident Evil 2, que posteriormente ficou conhecido como Resident Evil 1.5. Mikami acreditava que, embora as ideias gerais para o jogo eram muito boas individualmente, elas não funcionavam muito bem em conjunto, principalmente a parte do roteiro do jogo, o qual o produtor acreditava que não despertaria interesse para um possível Resident Evil 3. Além disso, ele estava insatisfeito com alguns aspectos técnicos daquele protótipo, especialmente com a parte gráfica e com o clima do jogo, que pra ele em nada lembrava o primeiro jogo da série e não se caracterizaria como um verdadeiro jogo de survival horror. Com tantas insatisfações, Mikami convenceu os executivos da Capcom que a melhor decisão era cancelar o jogo e começar o projeto novamente, aproveitando alguns conceitos e elementos, mas mudando drasticamente boa parte dos cenários e da minha história, trocando inclusive um dos protagonistas. Leon S. Kennedy já estava presente no protótipo cancelado. Nos materiais oficiais de Resident Evil 1 e meio, ele é descrito como um recém-contratado policial da RPD que reúne a força de um policial altamente treinado com as inseguranças de um novato, características que foram mantidas na versão final de Resident Evil 2. No entanto, em Resident Evil 1 e meio, Leon começaria sua saga no heliporto da RPD e não nas ruas da cidade. Seu primeiro objetivo no jogo seria chegar ao escritório do delegado da RPD, mas vamos deixar para falar um pouco dos outros personagens mais para frente, porque agora é hora de falar sobre a segunda protagonista do jogo, e aí sim temos uma grande mudança. Não temos nem sinal de Claire Hedfield em Resident Evil 1 e meio. A segunda protagonista do jogo seria uma jovem chamada Elsa Walker, uma jovem apaixonada por motocicletas. Seu objetivo ao ir até Raccoon City era chegar à universidade para recrutar companheiros para sua equipe de corrida de motos. Entretanto, ao chegar na cidade, ela se vê em meio ao caos causado pelo T-Virus e busca refúgio na delegacia, onde acaba conhecendo o Leon e ambos concordam em cooperar para tentar escapar do local. Apesar de ter algumas semelhanças com Claire, como por exemplo o fato de gostar de motocicletas, Elsa não tinha qualquer ligação com Chris Redfield, e Mikami decidiu tirá-la da versão final do jogo justamente porque enxergava a necessidade de dar a um dos protagonistas uma ligação direta com os principais personagens do primeiro jogo da franquia. Dessa forma, a versão final de Resident Evil 2, Elsa foi substituída por Claire, que vai à cidade em busca de seu irmão, que além de fazer uma ligação direta com Resident Evil 1, também deixaria uma importante ponta solta para Resident Evil 3, considerando-se que naquela época, Resident Evil Code Veronica, o jogo onde Claire é presa enquanto busca por seu irmão na Europa, seria o verdadeiro Resident Evil 3. Cada um dos dois protagonistas contaria com dois personagens de suporte cada, Leon teria Marvin e Linda. Marvin é o policial que vemos no início da versão final de Resident Evil 2 e passa para Claire algumas informações importantes sobre o que está ocorrendo ali. Ele seria um dos principais personagens secundários do jogo, auxiliando Leon no combate contra zumbis e oferecendo suporte ao policial novato, um papel bem mais determinante do que o que coube a ele na versão final de Resident Evil 2. A outra personagem de suporte a Leon seria Linda, que pode ser considerada uma versão protótipo de Ada Wong. Linda se passava por uma cientista da Umbrella, mas era na verdade uma agente dupla que estava ali para conseguir uma amostra do G-Virus. Assim como Ada, Linda também tinha um importante papel na campanha de Leon, mas ao que tudo indica, ela não faria o Leon passar tantas vezes pelo papel de trouxa como a Ada Wong faz até hoje. Elsa também teria seus personagens de suporte, e eles seriam a já citada Sherry e também um homem corpulento e fascinado por armas chamado John, que na versão final de Resident Evil 2 acabou se transformando em Robert Kendall. Outra importante diferença entre Resident Evil 1,5 e Resident Evil 2 é o delegado e chefe de polícia. Em Resident Evil 2, Brian Irons é um homem corrupto, violento e sem nenhum escrúpulo. Em Resident Evil 1,5 o delegado se chamaria de Jay, e ao contrário de Irons, ele era um homem de boa índole, mas seu destino seria semelhante ao de Irons, uma vez que o roteiro original do jogo, ele seria encontrado em sua sala, mordido por um zumbi e nos seus momentos derradeiros de vida. Resident Evil 1,5 ainda contava com um outro policial da RPD, chamado Roy, que ofereceria suporte a Elsa durante sua passagem pela delegacia. Ele teria papel semelhante ao que Marvin teria na campanha de Leon, mas acabou sendo descartado na versão final de Resident Evil 2. Além de Sherry, os dois outros membros da família Birkin, William e Annette, também estavam presentes em Resident Evil 1,5 e com papéis bem semelhantes aos vistos na versão final do jogo. Entretanto, havia algumas diferenças, principalmente em William, que teria apenas duas transformações ao longo do jogo. Inclusive, em uma delas, ele ficaria gritando o nome de Sherry enquanto vagava pelos esgotos. Além disso, William teria uma maior participação no jogo, e seria mostrado mais em sua forma humana, antes de se infectar com o G-Virus. O protótipo possuía inimigos bem diferentes da versão final de Resident Evil 2, a começar pelos zumbis, que se apresentavam em maior variedade e até mesmo poderiam correr atrás do jogador. A presença deles também era bem maior, e seria comum encontrar mais de 10 zumbis por tela. Havia também um híbrido de humano e aranha, que lembravam muito as quimeras do primeiro Resident Evil, e estavam presentes na metade final do jogo, já na parte dos laboratórios. Os zumbis dogs também tinham uma variação. Além dos clássicos dobermans, havia uma versão zombificada de pastores alemães, que seriam encontrados exclusivamente na RPD. O grande destaque dos inimigos descartados, entretanto, fica com um gorila enorme, forte e extremamente resistente, que seria um dos grandes desafios do jogo. O clássico, o crocodilo gigante de Resident Evil 2, também estaria presente, só que em uma versão bem menor. Diferente de Resident Evil 2, em Resident Evil 1 e meio, o arsenal era bastante extenso, o que provavelmente deixava o jogo com mais ação do que a versão final. Para vocês terem uma ideia, os personagens utilizavam até granadas, algo que só veio aparecer na franquia novamente em Resident Evil 4. Leon e Elsa também poderiam usar coletes, o que provavelmente diminuiria o dano sofrido pelos inimigos. Outra diferença bastante significativa é em relação aos cenários, especialmente a RPD, que se assemelhavam muito às delegacias e repartições públicas mostradas em filmes e seriados policiais dos Estados Unidos naquela época. A RPD de Resident Evil 2, por outro lado, apresenta uma arquitetura bastante rebuscada, com pé direito alto e diversas obras de arte espalhadas pelas suas salas e corredores. Afinal de contas, ela era o antigo museu de Hakon que fora comprada pela prefeitura e teve sua reforma inteira paga pela Umbrella para abrigar justamente o departamento de polícia da cidade. Independente das diferenças e semelhanças, a decisão da Capcom e de Mikami de cancelar o jogo em um estágio de produção tão avançado foi um choque para a época. Muitos fãs clamaram durante anos para que a Capcom liberasse a build do jogo, mesmo que incompleta, para que a gente pudesse matar a curiosidade. Com as negativas da Capcom, diversos grupos de fãs começaram a se mobilizar para fazer as suas próprias versões de Resident Evil 1 e-mail. E com a crescente disponibilização de ferramentas para criação e modificação de jogos, os famosos mods, não demorou muito para que as primeiras versões de Resident Evil 1 e-mail surgissem na internet. Mas foi entre 2012 e 2013 que surgiu uma versão que realmente chamou a atenção da comunidade de fãs. Um time de fãs liderado pelo usuário chamado Bzork divulgou um trailer de seu trabalho no final de 2012 e em fevereiro do ano seguinte liberou a primeira versão do seu Resident Evil 1 e-mail, Cheio de bugs com diversos problemas, eles acabaram tendo que lançar uma nova versão do seu Resident Evil 1 e-mail atualizada e corrigindo alguns desses problemas. Isso ocorreu em setembro de 2013. Hoje, infelizmente, é bem difícil encontrar um link para download desse Resident Evil 1 e-mail do Bzork. Mas essa foi a versão que mais se aproximou do trabalho da própria Capcom e também ajudou a frear diversos rumores que haviam dentro da comunidade de fãs de Resident Evil. Dentre eles, algumas pessoas diziam ter em mãos uma cópia legítima do projeto abandonado pela empresa e tentaram vendê-las por preços absurdos em sites como o ebay e em fóruns relacionados a Resident Evil, algo que se mostrou inverídico, já que o verdadeiro Resident Evil 1 e-mail continua fechado a sete chaves nos arquivos da Capcom. Ao menos é isso que a gente acredita. Apesar do imaginário dos fãs viajar nas possibilidades de Resident Evil 1 e-mail, é importante relatar que Shinji Mikami, a mente por trás da criação de Resident Evil, convenceu a Capcom a cancelar o jogo e iniciar um novo trabalho porque considerava o Resident Evil 1 e-mail um produto de baixa qualidade. O resultado disso, para a felicidade de muitos fãs, foi a produção do Resident Evil 2 que a gente conhece. Jogo que é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor já lançado na franquia. Resident Evil 2 Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, conhecer um pouquinho mais a respeito do Resident Evil 1 e-mail, de toda a história por trás do jogo, todo o folclore. Novamente eu peço para vocês deixarem o like aqui no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. E se vocês gostaram desse vídeo e quiserem que eu traga um vídeo semelhante, só que sobre a beta do Resident Evil 4, na verdade as betas, porque existem muitas, vamos fazer uma brincadeira. Se esse vídeo chegar a 3 mil likes, em breve a gente vai produzir um vídeo aqui sobre o Resident Evil 3.5, beleza? Então é isso galera, um abraço a todos e até a próxima!